É uma canção que eu vou cantar assim E você? Milho verde! Milho verde! Milho verde! Milho, 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 milho e o tempo A sombra do milho, né, me namoraste, eu não aprendo assim Namoraste, 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 eu não aprendo assim A chora da~! Eu morresti na casada, hein? morresti na casada? Nem uma cazada? Nem uma cazada? Nem uma cazada? E o que sabe